Música Oi amigos, estamos começando mais um programa de Direito de Estadania e hoje um programa diferente e especial diretamente de Curitiba 21ª Conferência Nacional dos Advogados Diretores da CASP presentes, estande da OAB acompanham as imagens e entrevistas realizadas no local Música 21ª Conferência Nacional dos Advogados aqui em Curitiba presente o estande da CASP com a OAB São Paulo o presidente participando de todos os painéis e debates vai falar um pouquinho do que foi realizado pela CASP e a questão de atendimento especializado aos advogados não só do Estado de São Paulo, né Cantão, mas de toda a federação, né? Pois é, Walter, primeiramente uma satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa Direito de Estadania eu quero dizer o seguinte, a Caixa tem prestado serviço ao longo da sua história a toda a advocacia de São Paulo e servido como exemplo para a advocacia do país inteiro a Caixa de São Paulo é pioneira em uma série muito grande de serviços e benefícios que presta a advocacia isso tem se espalhado, como você falou, pelo Brasil todo, não fica só em São Paulo em São Paulo a Caixa continua com todos os seus serviços as campanhas de saúde que anualmente faz para atrair o advogado a cuidar preventivamente da sua saúde aquelas campanhas que a advocacia já conhece, da Boa Visão aquelas campanhas específicas para a mulher, da saúde da mulher para prevenção de câncer de colo de útero, câncer de mama as campanhas pró-vida, em que os advogados têm a Caixa oferece serviço para que eles façam todos aqueles exames cardiológicos a nossa vida de advogado, como você sabe, é muito estressante é importante que o advogado tenha sempre em mente essa questão da prevenção para poder cada vez mais desempenhar melhor a sua profissão que é a advocacia aquelas parcerias todas que nós temos, você também conhece nós implementamos demais essa coisa das parcerias porque é uma atividade que não gera ônus para a CASP e gera muito benefício para os advogados então, as nossas parcerias com os cursos de idiomas Aliança Francesa e União Cultural com 40% de desconto real o Instituto Goethe com 30% de desconto real hoje nós temos parcerias com concessionárias de veículos com a Ford, com a Volkswagen, com a Fiat com a Toyota, recém feita a parceria com a Toyota com o consórcio Hyundai, tudo benefício advogado as nossas 34 farmácias, as nossas 34 livrarias tivemos desde o ano passado uma promoção muito grande uma negociação muito forte com os laboratórios conseguimos oferecer 186 medicamentos genéricos de uso contínuo com desconto de até 83% quer dizer, o advogado tem muito mais acesso a medicamento muitos desses medicamentos são muito caros e com esses descontos o advogado consegue tratar melhor da sua saúde que é muito importante. Os nossos postos de serviços da Junta Comercial, do INSS primeira inovação ano passado, que foi a implantação de um posto do consulado americano esse é um serviço especial, um serviço diferenciado que a Caixa de São Paulo oferece a toda a advocacia, que é a possibilidade de tirar seu visto com comodidade, com conforto nós já treinamos 10 funcionários da Caixa no consulado americano de modo que o advogado vai à Caixa, é auxiliado pelo funcionário no preenchimento dos formulários é uma fila diferenciada, ele vai uma única vez ao consulado e em 20 minutos ele resolve a obtenção do serviço é até oportuno dizer isso agora, eu volto no seu programa nós estamos no final de ano, não é período de férias e seguramente muitos advogados têm interesse em renovar ou tirar o serviço para os Estados Unidos e a Caixa oferece também esse serviço que tem tido uma procura muito grande e aqui na Conferência Nacional dos Advogados, no Paraná nós trouxemos esse serviço, aqueles que a gente comumente presta o nosso carinhoso kit fura-dedo para ver o colesterol, para ver a glicemia como então o advogado já na hora recebe o resultado, hepatite C que o diagnóstico precoce permite o tratamento muito mais fácil, muito mais rápido e efetivo trouxemos esse serviço, trouxemos também uma brincadeira muito divertida que tem feito filas, gerado filas enormes que são os nossos caricaturistas então eles, numa atividade muito simpática, eles fazem caricatura dos advogados comparecem ao nosso stand da Caixa é um momento de confraternização nacional de toda a advocacia do país Olha, é importante também frisar que a Casp consegue trazer para eventos desta envergadura os especialistas, os técnicos, medição de pressão, médicos presentes e como sempre a Casp, pelo nome forte que tem a OAB, a Casp, consegue parcerias e às vezes as pessoas pensam que o lucro não existe além de ser todo, às vezes, patrocinado, como o informativo da Casp que é muito importante você, advogado, ter, que tem todos os serviços, todos os benefícios você consegue verificar que a Casp, além de divulgar todo o serviço, prestar o serviço consegue fazê-lo sem ônus para os advogados e ainda terem lucro para a tesouraria da Caixa dos Assistentes dos Advogados de São Paulo Outra importante questão, às vezes as pessoas ficam meio na dúvida Cantão, será que vai dar tempo de eu ser atendido, de eu conseguir meu visto? quer dizer, sempre a Casp tenta atender da melhor maneira até porque esse é o papel social da Caixa dos Assistentes dos Advogados de São Paulo não é isso, Cantão? é isso, Walter, deixa eu até fazer um esclarecimento para o seu telespectador a Caixa não tem lucro a Caixa utiliza todos os seus recursos em benefício da advocacia e por conta de inúmeras parcerias que estabelece consegue ampliar cada vez mais esses serviços dá tempo, sim, no que se refere ao visto, sempre é tempo especialmente agora na época de férias, como eu disse é muito importante o advogado que queira utilizar esse serviço da Caixa só se dirigir à Caixa de São Paulo que vai ser auxiliado nessa missão aí de obtenção do visto nós sabemos que as filas do consulado americano são muito grandes por conta da demanda e a Caixa pode auxiliar muito o advogado nesse serviço agora eu quero falar também, viu, Walter, de uma parceria de muito sucesso durante esse ano de 2011, que foram as parcerias na área de informática já desde o final de 2010 e agora o ano de 2011 inteiro no nosso compromisso de gestão, de inclusão digital do advogado nós fizemos, como você sabe, parcerias com a Adel e com a Positivo parceria com a Adel, que oferece 10% de desconto real em cima do menor preço incluindo promoção essa parceria já vendeu mais de 4 mil máquinas mais de 6 milhões e meio de reais vendidos em equipamentos para a advocacia de São Paulo quer dizer, é um benefício concreto, muito fácil compra pela internet, liga no 0800 é muito simples, isso é um benefício real mais um benefício real que a Caixa oferece ao advogado de São Paulo tivemos também um grande marco este ano que foi a comemoração dos 75 anos da Caixa que culminou com o lançamento do nosso livro de 75 anos de histórias de benefícios histórias de benefícios e assistência à advocacia de São Paulo um sucesso tremendo, foi lançado, você estava lá presente fazendo a cobertura foi lançado no Colégio de Presidentes, lá em Atibaia e também um livro muito bacana que deixa gravado de forma inelével a história importante da assistência da OAB e da Caixa de Advocacia Paulista muito bonito mesmo o livro, está de parabéns, mostrando toda a história às vezes as pessoas ficam sem memória, eles mostram o ex-presidente em homenagem ao Sidney, muito importante, Sidney Bortolato Alves e se você não assistiu o programa, está na internet, está no site do programa Cantão, outra questão importante, você fala bem dos benefícios Cantão tem uma técnica diferenciada de fazer o seu discurso ele interage com o telespectador, ele passa o convidado cada um tem uma postura, ele conversa com o telespectador lá com o participante, bacana isso Cantão, você está presente aqui com os benefícios que nós já falamos mas temos que falar mais, porque às vezes o advogado não tem atenção àquilo que tem direito na CAASP e na OAB isso é importante frisar, não adianta reclamar você tem que entrar no site e ver www.caasp.org.br você vai ver uma gama de serviços e benefícios e coisas que vai te interessar para você e seus familiares Cantão, neste evento da 21ª Conferência Nacional você tem contato com outras CAASPs do Estado, da Federação algumas apoiam você na questão dos benefícios que você presta e a CAASP São Paulo está ali solista para ajudá-lo caricatura é inédita, ninguém tem aqui no estande já os benefícios eles já estão começando a verificar que é importante a saúde do advogado o que você consegue trocar de ideias e informações com as outras CAASPs? Cantão, dá para já levar alguma coisa nova você que é o gestor da oficina de ideias da sua diretoria como o Anis, como o Walter, como o Arnô, como o CJ dá para já levar alguma coisa nova ao advogado de São Paulo? Walter, essa troca de experiência é muito importante porque nós não só levamos as nossas ideias como recebemos as ideias das outras CAASPs do Estado no cotidiano, várias coisas que nós implementamos ideias que nós temos, às vezes pegamos de outras seccionais assim como de outras CAASPs, assim como outras CAASPs levam também ideias da CAASP de São Paulo o importante é essa prestação de serviço na área de saúde isso é muito importante que é o mote hoje universal na área de saúde que é a prevenção isso é muito importante essas campanhas de saúde todas que a CAASP faz durante o ano isso é um exemplo seguido por muitas CAASP no Brasil afora isso é muito importante quer dizer, a CAASP de São Paulo por conta até da sua massa são mais de 315 mil advogados inscritos tem uma facilidade maior em conseguir patrocínios e realizar essas ações mas as outras CAASP levam isso também de experiência e nós trocamos também às vezes as coisas que não dão certo fora, nós também observamos para não repetir aqui e vice-versa aproveitamos as ideias boas para cada vez mais ampliar mais o serviço e benefício prestado da advocacia nós temos sim uma série de novidades já programadas para o ano que vem mas nós vamos algumas coisas em negociação muito grandes mesmo melhores, maiores ainda do que foram em 2010 e 2011 mas eu vou deixar para anunciar isso no momento oportuno assim que se concretizar eu estou negociando aí quem sabe consigo dar um grande presente de Natal ainda da advocacia de São Paulo ah, eu vou gravar com o Cantão de São Paulo vou tirar essas novidades dele pode ficar tranquilo porque o Cantão é um ótimo excelente negociador além de um grande advogado Cantão, eu tenho deixado diferenciado como já gravamos bastante tem um tema livre para o final fiz isso com o Marcos da Costa com o seu amigo Durso então escolha um tema que você acha importante passar dos advogados além de todos aqueles que você fala importante você conhecer o serviço da Caixa porque assim a sua anuidade realmente é menos que um café quer dizer, é barato pelo que você tem de retribuição da Caixa de Assessos dos Advogados na verdade, Walter, para encerrar eu quero agradecer a você a oportunidade mais uma vez poder falar com o seu telespectador e eu acho que a grande mensagem é o convite para o advogado usar o serviço que a Caixa presta eu falo sempre e é preciso que seja isso repetido a anuidade que o advogado presta eu digo sempre é um grande investimento isso retorna várias vezes nos remédios na livraria com os descontos de até 40% imagina a aquisição de um veículo quantas anuidades isso não representa o desconto que o advogado consegue e quanto mais o advogado usa a Caixa maior demanda gera para a Caaspe e consequentemente maior facilidade de negociação com todos os nossos prestadores de serviço então é importante que o advogado pense nisso pense no grande investimento que ele faz ao pagar a sua anuidade que parcela disso vem para a Caixa e retorna várias vezes mais em benefícios a mensagem que eu deixo é essa acesse o nosso site como você falou veja os programas de televisão leia o jornal veja o nosso roteiro de serviços e benefícios para você ter uma ideia de um pouco de tudo que a Caaspe presta e você vai ver que vale a pena ser advogado vale a pena pagar em dia a sua anuidade porque isso como eu disse é um grande investimento e tem grande retorno para a advocacia obrigado Walter mais uma vez por essa oportunidade se você não assiste os programas de net as reprises você tem na internet e no site da Caaspe você acha todos os serviços como sempre o programa de estradania vai fazer um pequeno intervalo mas é rápido não saia daí voltamos já Música 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 Música